Hoje, aqui no canal Manelo Cetar, vamos assistir a uma coisa da vida. Completamente incrível, se conseguirmos ver o que vai ser o programa já aqui, naquela transcrição que vemos no vídeo, dará já para perceber que será uma coisa completamente espetacular. Obrigado. Doutor, como são as casas de banho ideais? A nossa forma de urinar pode ensinar-nos muitas coisas sobre nós próprias. A qualidade da nossa urina é igualmente o espanho do nosso estado de saúde. E isso não é no virado. É usado desde os primeiros tempos, os egyptianos usaram para diagnóstico, por exemplo. Por todo o tempo da história, a urina foi inspeccionada por doença. Você pode olhar e ver a sua consistência, a sua cor, você pode se sentir. A urina teve muitas vezes o papel fundamental no apuramento de diagnósticos. Mas alguns médicos levaram rapidamente o líquido dourado para o ramo da terapia. Foi assim que nasceu a urinoterapia. Os urinoterapeutas aconselham que alguém beba a sua própria unicação para conservar a saúde. Este passagem é seguido por um desejo. Eu fiquei flabbergastada para descobrir que há, atualmente, milhões de pessoas no mundo que beberam a sua própria urina. Agora, há uma longa tradição de pessoas que beberam a urina. É sido considerada, até as antigas, um estimulante para a boa saúde. A melhor parte da micção é o fluxo intermédio entre o primeiro jato e as últimas guardas. Esta noite, eu tive um pequeno descanso, e, às vezes, eu tomo a urina. E, depois de setem minuto, o descanso foi descanso. Eu tive um cirurgia, e foi infectada. Eu coloque dois descanso do meu dedo, e isso realmente funcionou. Minha filha é asthmática, e ela foi 12, e eu usou isso muitas vezes quando ela teve asthema. E isso ajudou ela para evitar o ataque. Então, este é o meu posto de saúde todos os dias. Martin Lara não é um consumidor como os outros. Também é urinoterapeuta, e defende esta prática há mais de 20 anos. Eu drink a glass of urina every morning, porque de todos os benefícios que eu sei que meu corpo vai ser derivado de ingestir esse fluido. Então, eu sempre recomendo que o pessoal, que eu recomendo que eles possam ter 1 tbs ou 2 tbs ou 10 oz de água, ou 10 oz de água, e vocês vão te fazer um pouco mais de 1 tbs ou 10, e eles vão se sentir. Então, o pessoal vai ter um pouco mais de 2 tbs ou 1 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 tbs. E isso ajuda a compensar e, em caso de uma infecção, ajuda a desenvolver a imunidade. Uma das maiores segredos das mulheres do mundo é que eles tomam uma roupa de towel e colocam em uma roupa e colocam na face. E eles deixam de ver por 20 minutos, e então eles tomam um show. Mas isso abre os pôres e penetra as 7 leis de skin que nós temos. Segundo eles, urinar-mo-nos pode mesmo ser benéfico. Igualmente puderam ser o único animal a aproveitar as virtudes terapêuticas da urina. Esta terapia é tão natural e tão antiga que alguns animais a usam de forma instintiva. Claro que alguns novaiorquinos veem esta prática com inquietude e dúvida. Mas Martin Molara usa os seus livros para demonstrar que estão errados. Ele não hesita em tripelar os transiuntos para os converter à urinoterapia. Então, para o canal Marelo Star, aqui tem uma dica. Uma coisa que vi numa das televisões nacionais e que de facto me surpreendeu. Às vezes ouvimos dizer que ficou no deserto e sobreviveu com a própria urina, pois, pelos vistos, não é preciso estar no deserto. Faz curar certas doenças e aumenta a longevidade. Você quer ir mais longe? Então, continue a ver mais um pouco. Para que seja mais fácil, a maioria das pessoas não tem urina que seja mais fácil. Porque a maioria das pessoas estão desfazadas, e forçam o corpo a desfazer a moixão do que está na coluna. Então, eles vão ter urina que está perigando. Então, se o que está mal, se parece mal, você precisa de mais água. Em certas culturas, eles promovem os homens e as filhas de intercâmbio da urina, porque é uma forma de balançar o yin e yang. Até é possível comprar a urina de menino na internet. O líquido pode atingir várias centenas de euros por copo. Quem não gosta de bebê-la, pode sempre cozer ovos com ela. Na cidade de Dongyang, perto de Xangai, a urina dos estudantes serve para cozer ovos. Joane passa o dia a recolher o ouro amarelo. Está a ver, eis aqui um rico negócio a abrir aqui, onde quer que viva. E já tem ideias para, inclusivamente, oferecer ovos a quem passar. E a bom preço, pois são cozidos com o líquido de ouro. Os ovos cozidos na urina dos estudantes são uma iguaria chinesa de primavera. E você, que não gostava do queijo da serra de ovelha, porque às vezes lhe cheirava a urina, já imaginou que quanto saboroso é o queijo de ovelha lá dos lados da serra? Será que eles também já sabiam disto e já trataram de resolver o problema? A aldeia de Luvang, perto de Xangai, é conhecida na China por...